Comunicação e Tecnologias é o tema da 13ª edição do Porto Cartoon. A exposição reúne mais de 400 cartoons vindos de todo o mundo. Distribuídos por 800 metros quadrados, entre a Galeria Internacional do Cartoon e a Galeria das Exposições Temporárias, poderão ser vistos os melhores trabalhos selecionados pelo júri. Este Porto Cartoon é dedicado ao tema Comunicação e Tecnologias e é, de todos que fizemos até agora, o maior, quer em termos de participação, quer em termos de seleção. Nós tivemos 80 países, tivemos mais de 600 cartunistas, 2.200 trabalhos, foi a maior de sempre, e a seleção, por causa da qualidade, também foi a maior. A seleção dos trabalhos compete a George Wolinski, o cartunista com mais livros de humor publicados em França. O júri internacional, que é presidido pelo grande caricaturista francês Wolinski, decidiu escolher, de facto, um conjunto muito grande de trabalhos, quer em termos de menções honrosas, quer em termos de trabalhos selecionados para toda a exposição. Esta é a maior exposição de sempre. A atualidade e a carga humorística são os principais critérios de avaliação dos cartunes. Por um lado, o critério da atualidade, a carga humorística e a dimensão plástica. No fundo, são estes fatores que acabam por justificar aquilo que é a seleção que o júri faz de todos estes trabalhos. O Irã, o Brasil, a Roménia, a Itália e Portugal são os países mais representados no Portugal Cartoon. Um cartunista polaco foi o vencedor do grande prémio da 13ª edição. O segundo prémio recaiu num desenho de planto, um artista de fama mundial, que é presença quase diária no jornal Le Monde. O terceiro prémio foi atribuído pela primeira vez a uma escultura, do autor português Fernando Saraiva. O cartuno é visto como uma forma de liberdade de expressão. De facto, o Irã tem sido uma surpresa, o que é muito curioso, que eu creio que isto tem a ver com a relação entre o poder, a censura e a necessidade dos caricaturistas mostrarem a sua liberdade de expressão, digamos assim, ou a falta dela. E, portanto, para o exterior, trazerem a sua mensagem. E uma outra particularidade muito curiosa é que tem havido mais mulheres também do Irã a participar. Além desta exposição central, muitas outras iniciativas espalham o Moro pela Invicta, reforçando uma vez mais o Porto como capital do cartuno. Nos anos anteriores nós temos tido sempre muitos milhares de pessoas. Temos a particularidade de organizar um festival que vai para a rua. Portanto, nós estamos na cidade do Porto, nos diversos espaços públicos, na praça com a festa da caricatura, no aeroporto com exposições, na estação de caminhos de ferro, no metro, em cafés, restaurantes, em centros comerciais. Portanto, uma particularidade do Porto de Cartun é exatamente espalhar-se pela cidade. Nós queremos que, efetivamente, a designação do Porto de Capital do Cartun seja assumida plenamente, não só por nós, mas também pelas pessoas. Na situação de crise que Portugal atravessa, há quem acredite que o humor pode ser o melhor remédio para esquecer, por momentos, os problemas financeiros. Quanto mais humor houver na sociedade, eu acho que mais rica é a sociedade, mesmo em situação de crise. O Museu Nacional da Imprensa encontra-se de portas abertas 365 dias por ano. O 13º Porto Cartun pode ser visitado até 31 de dezembro. Uma exposição de cartuns que enchem de sorrisos todos os que a visitam.